E aí gente, mais um blog pra vocês de dona de casa e hoje eu trouxe uma receitinha de um bolo Eu acho que foi o bolo mais fofinho, mais cremoso que eu já fiz, muito simples de fazer, poucos ingredientes Eu fiquei assustada com a cremosidade da massa, um ingrediente que transforma e super fácil de fazer Vem comigo que já começou Então vamos começar o nosso bolo, três ovos aqui lavados Três ovos médios Duas colheres de manteiga ou margarina E ao invés de colocar uma xícara de leite, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite Pra deixar o bolo mais cremoso ainda Agora é só bater, bater, bater Já coloquei o forno pra pré-aquecer já Que é um bolo super rápido, né? De um minutinho Vou usar essa massa pronta, mistura pra bolo de milho Que eu sempre compro dessa marca Apt Coloco a massa toda Agora é só misturar Fica uma massa linda, né? Bem brilhosa Aí agora pra terminar Eu costumo colocar uma tampinha de fermento Mesmo sendo em massa pronta Mas eu coloco, sabe? Na mesma tampinha Da embalagem Eu coloco Deixa o bolo maior Não interfere em nada Só dá uma mexidinha a mais Olha que massa linda Muito linda, viu? A massa Agora é só colocar no forno Que daqui uns 35 a 40 minutos está pronto Aí depois de fazer o bolo Fica essa bagunça Lixo Lixo Pra jogar Pra jogar E lavar essas louças Aqui Música Amém. O pulo já está pronto, vamos tirar, né? Dourado, cheiroso. Olha aqui o nosso bolo. Muito fofinho, viu? Quando a gente parte o pedaço, a gente sente a cremosidade é muito grande. O pulo já está pronto. Pronto, mãos enxutas, terminei de lavar agora os pratos, inclusive a forma que eu fiz o bolo nesse vídeo para vocês. É hora de hidratar as mãos, ó. Vou ver esse creme aqui para as mãos, ó. O boticário arrasou na embalagem, viu? Porque num cheiro já arrasou há muito tempo. Então, como eu gosto muito de lavar louça, aí ficam uns branquinhos aqui, ó. Aí tem sempre que passar, né? Para hidratar as mãos. E esse creme está super e mega aprovado. O que eu gosto dessa embalagem aqui é a tampa. Olha como ela é, ó. Tá vendo, ó? Ela não sai, tá vendo? Aí aqui sai o produto, ó. 50 gramas. Também passa nos braços. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse bolo maravilhoso, hein? Vocês viram a cremosidade. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse bolo. Estão me lavando as louças junto comigo. Deixa o teu gostei, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Para de alguma forma acrescentar na sua vida. Eu sempre falo isso. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E até o próximo vídeo.